Cara, a minha placa do YouTube caiu. Eu deixava ela aqui na parede e tinha um LED atrás. Mas aí como vocês podem ver, eu estava ao vivo quando a placa começou a sair da parede. Então que ela terminou de cair, puxando inclusive minha parede com ela e estragando a parede. Já queria pedir desculpa pro dono do apartamento, mas eu vou arrumar. A placa bateu no LED e estragou a parte de cima toda. E também bateu onde é a tomada. E acabou desligando até o modem da minha internet. Então pra quem tava me assistindo ao vivo, é por isso que a live acabou do nada. É o seguinte, teve um vídeo que eu ensinei pra vocês como prender a placa com isso aqui. Na de 100, funcionou super bem. Mas pra de 1 milhão, eu não recomendo. Isso aqui não aguentou o peso da placa. Mas por sorte, não danificou nada na placa. Então tá inteirinha.